Mar, né, nego? Não, não, a gente joga tanto... Estamos aqui diretamente da comunidade Jockey Club, onde haverá uma confraternização de amigos, onde que o Daniel chamou vários jogadores. Eu não. Inclusive, Aldair e o Gusmão. Lembra do Gusmão, aquele que corria muito, batia em todo mundo, arrumava confusão? Ele voltou. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Cavalo cansado. Daniel falava que ele era o cavalo cansado, mas chamou ele de volta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gusmão, o que você tem a dizer desse jogo? Encosta mais, Aldair. Caralho, o moleque tá bebendo o Gatorade, mano. O Gusmão está meio parado do futebol. Levanta o Gatorade, Levanta o Gatorade, aqui assim. O Gusmão está meio parado do futebol. Eu acho que ele tá voltando agora de carreira. Aldair, o que você tem a dizer do Gusmão? Encosta mais, Jay, encosta mais, Jay. O Gusmão é um menino que sempre tentou desmontar pro futebol, né? Só que realmente ele tem uma carreira um pouco promissora, né? Jogou em vários clubes. Com o Tumarda. Jogou no Chelsea, jogou no Bayern Leverkusen e no Los Angeles Lakers. E hoje ele tá voltando aqui pra gente no futebol. E na minha parte eu tenho que dizer pra você também que depois que eu completei meu milésimo, 1.257 gols, eu só faço o jogo de peças nesse momento. E é um prazer, o Dani recebeu o convite. Eu acabei de chegar da Alemanha, onde eu tava fazendo um jogo de peças com o meu amigo Zé Roberto, né? Estamos aí, nesse jogo aí. Eu quero mandar um grande beijo e um abraço pro nosso amigo Dani, né, Jay? Com certeza. Ressaltando o que você falou, é muito importante essa confraternização entre os amigos. Costa, cara. Mas sempre que a gente não se reúne, eu vim diretamente da Inglaterra, de Londres, que eu tava passando as férias com a minha esposa, a Vitória Beckner. Te vim fazer aquela brincadeira saudável, sem briga, todo mundo aí unido. Me ajuda aí, gente. Vitória Beckner, Costa. Nós temos o que fazer, tá bom, gente? Falou um grande abraço pra vocês. Vemos vocês no jogo daqui a pouco. Então, vamos ficar por aqui, na entrevista exclusiva de Gusmão com o Aldair. E vamos ver o que o Jé promete aí pra gente. Ele não promete nada. Ih, bala pro Cavalo, cancela. O Daniel é muito burro. O Daniel é muito burro. Cancela, cancela, cancela. Não ficou legal, não. Não ficou legal, não. Não ficou legal, não. Estamos aqui diretamente.